Tico e Teco, Pink e Célio, Batman e Robin, sempre são duplas que são inespensíveis. E detalhe, aqui na cidade de Lorena nós também temos a nossa dupla. De um lado, você tem um camisa 10 clássico, aquele cara que pensa, que faz o time jogar. E detalhe, calmo, manso, se entrar numa floresta pegando fogo, ele vai gritar, dizendo, está pegando fogo. De um outro lado, você tem um homem habilidoso, uma canhota totalmente poderosa. Caiu no salão, se chutou, é gol, não tem como pegar, mas totalmente explosivo. Se deixar, ele coloca fogo até no próprio irmão. Eu tenho algo para dizer, estou muito feliz de receber essas duas figuras aqui. O Baixada Disco, Baianinha Brisa, o Baianinha Disco, Baixada é louco, vai estar com a gente aqui. Ih, quem, 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 quem? Dar, seu idiota! Felizmente estamos em ótima forma, é mais rápido irmos correndo. Vamos!